Chega mais uma para a rapinha É repertório meu bom Por que você não sai daí? Me vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço Apertado Divido que cê vai querer ir embora Não apavora Depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria desse celular Talvez o sapato não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a cor isso aqui Aqui Porque você não sai daí? Me vem aqui Pode, pode, pode ficar, pode chegar Apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora Depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais Eu não Mateus e calma A tela fria desse celular Salve a sua foto, não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e a cor isso aqui 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 Será que cê chegou voando Mas eu não vi asas em você E me empilisca que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar eu vou gostar E se eu gostar É meio caminhantado pra amar E quem mandou o seu olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém E quem mandou o seu olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? E quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém Se eu te beijar eu vou gostar E se eu gostar E se eu gostar É meio caminhantado pra amar E quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém E quem mandou ser linda desse jeito? E quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém Me dá um beijo Vai, vai Um beijo Levinha arena safadão A turma da COIF Eu tentei me entregar Pra você Sem pensar Mas tem um coração machucado Que já amou demais sem ser amado Eu sei não é sua culpa, é culpa do meu passado Mas quando rola um eu te amo Começar a dar errado Com o pé pra trás, investe o papel Eu deixo de ser vítima pra virar Desculpa Não é minha culpa Coração que apostou demais E agora só machuca Desculpa Não é minha culpa O coração que apanhou demais E agora só machuca Eu tentei me entregar Pra você Sem pensar Mas tem um coração machucado Que já amou demais sem ser amado Eu sei não é sua culpa, é culpa do meu passado Mas quando rola um eu te amo Começar a dar errado Com o pé pra trás, investe o papel Eu deixo de ser vítima pra virar Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais E agora só machuca Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais Coração 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 Eu ralei pra caramba, não ando mais a pé Ela não me queria, agora ela me quer De caminhonete, puxando o remoto Onde eu chego eu sou pressão Demiti o meu cupido pra curtir o sapatão Para a novinha no chão Para a novinha Para a novinha no chão E na frente do paredão A novinha no chão Olha a novinha no chão E olha a novinha no chão Na frente do paredão Eu ralei pra caramba, não ando mais a pé Ela não me queria, mas agora ela me quer De caminhonete, puxando o remoto Onde eu chego eu sou pressão Demiti o meu cupido pra curtir o paredão Olha a novinha descendo no chão Olha a novinha descendo no chão Olha a novinha descendo no chão Olha o brunão do Recife no chão Olha o barraga descendo no chão Na frente do paredão E olha a novinha descendo no chão Olha a novinha descendo no chão Olha a novinha descendo no chão Na frente do paredão E olha a novinha descendo no chão Olha a novinha descendo no chão Olha a novinha vai no chão Jésio Luiz Paredão da Moça Flor As meninas adoram, você falou, o que é que eu posso fazer? Olha a novinha descendo no chão Olha a novinha descendo no chão Vai, vai, vai no chão Mas olha a novinha descendo no chão Olha a novinha descendo no chão Olha a novinha descendo no chão Olha a novinha, ó, ó, ó A minha parte eu fiz, você nem quis saber Eu vou sentir saudade, tem que esquecer Pois você não sabe o que é amor E nem tenta aprender Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor, mas jogo tudo fora Me prometeu um ombro, mas me deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor, mas jogo tudo fora Me prometeu um ombro, mas me deu as costas Ainda te amo, mas dor e demora A música de nossa amiga, vai, foi bom O batido apaixonado acertou de novo Os cabelos de ouro A minha parte eu fiz, você nem quis saber Eu vou sentir saudade, tem que esquecer Pois você não sabe o que é amor E nem tenta aprender Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor, mas jogo tudo fora Me prometeu um ombro, mas me deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor, já sabe cantar Já me prometeu um ombro, mas me deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor, já sabe cantar Te dei o meu amor, mas jogou tudo fora Te dei o meu amor, mas jogou tudo fora Me prometeu um ombro, mas me deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora Um beijo atente como o sol O teu abraço quente, o meu lençol O tempo é que não passa sem você E custe o que custar, eu te espero E quando te encontrar, só quero A paz e a vida inteira pra te amar E onde a vida me levar Eu vou sempre ter você, amor Não importa seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você Não importa só o tempo vai dizer Não sou chumega, bom demais Agora o amor que a gente faz Com você é especial Amor vira o carnaval Com você nota 10, não tem igual Se tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Do amor é pé de um pé de bis O bom mesmo é amar e ser feliz Azul, chomega, bom demais, adoro amor Amor vira o carnaval, com você nota 10, não tem qual Se tu quer me ter, tu vai me ter, que eu amo e tô como você O namoro é um pé difícil, planta mais sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Economia, farma, a farmácia do menor preço do país Se o doce e o salgado é bom, eu sei que na sua dia é melhor De a vida me levar, eu vou Eu vou sempre ter você, amor, não importa seja onde for Tudo que você sentir ao me ter, também sinto amor como você Não importa, só o tempo vai dizer Tá suja, negra, bom demais, adoro amor Que a gente faz com você especial Amor vira o carnaval, com você nota 10, não tem qual Se tu quer me ter, tu vai me ter, que eu amo e tô como você O namoro é um pé difícil, planta mais sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Tá suja, negra, bom demais, adoro amor Com você especial, amor vira o carnaval Com você nota 10, não tem qual Se tu quer me ter, tu vai me ter, que eu amo e tô como você Se o amor pede bis, planta mais sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Esse repertório novo É mais um do nosso repertório novo Vamos dar mais um ensaiadinho aí, menino Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrisia é pintar no amor só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, sem parar Tem que usar o que se põe, toda foto na rede não é de verdade Tem que usar o que se ama demais e preserva a sua intimidade Eu ainda acredito numa bola de plaga, numa bola de ouro Tem amor que é pirata e tem amor que é de... Quando a gente se ilude a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa a sua felicidade É verdade, é verdade E quando o mano tá pra beijar e o pau confira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na adversidade É verdade, é verdade Amar é tão sagrado pra quem sabe o mar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que forçar, tem que apostar o todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrisia é pintar no amor só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separado Tem casal que expõe, toda foto na rede não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva a sua intimidade Eu ainda acredito numa bola de plaga, numa bola de ouro Tem amor que é pirata e tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa essa felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não dá pra peixar e o marco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na adversidade É verdade, é verdade O mar é tão sagrado pra quem sabe amar Você é especial Tanto para mim Tanto que eu te quero Tanto que eu te amo Fica com você até o fim E você é minha donzela Minha princesa cinderela Vai colar comigo na mavela Morri, morro por ela Você é minha donzela Minha princesa cinderela Vai colar com nós lá na favela Morri, morro por ela Novinha você é uma flor Uma flor Uma flor E novinha você é uma flor Uma flor Uma flor Se é repertório novo no safadão Vamos sair, novinha, bom A novinha você é uma flor Vida, brum, se não for Amarelo lembra ouro Ouro lembra ladrão Ladrão lembra você Que roubou meu coração E você é especial Tanto para mim Tanto que eu te quero Tanto que eu te amo Fica com você até o fim E você é minha donzela Minha princesa cinderela Morri, morro por ela E você é minha donzela Minha princesa cinderela Vai colar com nós lá na favela Morri, morro por ela Novinha você é uma flor Uma flor Uma flor E novinha você é uma flor Uma flor Uma flor E novinha você é uma flor Uma flor Uma flor Mas olha onde eu vim parar Se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu pude imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber Pois é que o seu desprezo eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor eu sinto por você Você tem que perder Eu jogo, eu sei jogar O amor eu sinto por você Você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar E olha onde eu vim parar Se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Você tá me ensinando mesmo sem saber Nem com o seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor eu sinto por você O amor eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar O amor eu sinto por você O amor eu sinto por você Isabela Isabela, Isabela um beijo Para você jogar Isabela Porque você não sabe o sentido de amar Beijão, Isabela Safadão e Anitta E não me descalme da cerveja do Brasil Meu orgulho caiu Meu orgulho caiu quando subiu algo E pra piorar tá tocando um modão de arraxar O chifre no asfalto Vou tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu deixo nesse bar Volga da saudade Eu quero a Zene Um beijo nesse copo Abraço das garrafas Solidão é companheira Nesse risco é pra cá Quando você não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Um beijo nesse copo Abraço das garrafas Solidão é companheira Nesse risco é pra cá Chiclete! Um beijo, chiclete! Que alegria de ver! Oh, 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 oh Deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando moto aonde arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fecho a desse bar Por que que eu enxergo um negócio desse não? O beijo é nesse bar No abraço das garrafas Solidão é companheira nesse risco A faca quando cê não volta Eu tô largado às traças Maldito sentimento de loucaça Acaba O beijo é nesse bar No abraço das garrafas Solidão é companheira nesse risco A faca Vou largar das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Falta de você bebida não amenizar Tô tentando apagar fogo com a mazulina Falta de você bebida não amenizar Tô tentando apagar fogo com a mazulina Carota VIP Carota VIP Em outros braços E ela queima os outros Porque seu coração está em cargo Quem foi o culpado não me interessa Pra ganhar ela eu não tenho pressa Espero uma primavera ou só um fim de festa Eu sei que compensa Eu sei que compensa esperar Se em outras bocas só deixou saudade E os seus amores foram de passagem Aceito ser só mais uma tentativa E vai que num beijo eu resolvo sua vida Se em outras bocas só deixou saudade E seus amores foram de passagem Só mais uma tentativa Só mais uma tentativa Vai que num beijo eu resolvo sua vida E separa e fica Ai, 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 ai Ai, separa e fica Ai, 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 ai Quem foi o culpado não me interessa Pra ganhar ela eu não tenho pressa Espero uma primavera ou só um fim de festa Eu sei que compensa esperar Eu sei que compensa esperar Se em outras bocas só deixou saudade E os seus amores foram de passagem Aceito ser só mais uma tentativa Pra que num beijo eu resolvo sua vida Se em outras bocas só deixou saudade Seus amores foram de passagem Aceito ser só mais uma tentativa Pra que num beijo Ai, separa e fica Ai, 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 ai Ai, separa e fica Ai, separa e fica Ai, separa e fica Ai, separa e fica Alô, Davi Júlio, meu velho, meu pepê Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você e quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar Pra Salvador Esquece o negócio de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Então esquece, janta fora é bem melhor Coração receitou De oito em oito anos Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração receitou De oito em oito anos Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor É, se hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta É, se hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta E aquela loucura de mudar Pra Salvador Então esquece O negócio de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, janta fora é bem melhor Coração receitou De oito em oito anos Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração receitou De oito em oito anos Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor É, se hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta É, se hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta Rancho do poço Rancho do poço Diferente, diferente não está Eu não me disse, sou de ebolos Diamantes, alangeria mais desejado do Brasil Cê é repertório novo, safadão do meu amigo Miotinho Ela queima o arroz Quebra o copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho Minha culpa ainda é minha Ela ronca demais Galera de Manaus Um beijo É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer no olho Daniela Oliveira Tá doido que Fazer pra vida de você Isso não é medo de te perder, amor É pra amor Tá doido que Amor Fazer pra vida de você Isso não é medo de te perder, amor É pra amor Quebra o copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho e acupai Tá trabalhando dobrado agora, hein? Ela ronca Tá trabalhando dobrado, hein? Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço o quê? Só faço isso pra malandro não querer E a galera apaixonada canta Tá doido Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pra amor É pra amor É pra amor É minha cuida o mesmo Pronto e acabou É minha cuida o mesmo Pronto e acabou Joga lá em cima e vem Ah, 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 ah Essas malandras Assanhadinhas Que só quebram, só quebram, só quebram Vem pra bolada Fica doidinha Então vem sentando aqui Será que, será que, será que, será que Será que, será que, será que, será que O rio dos dias tá listo Problema da favela, vai Senta, 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 senta Vai pras novinhas da favela Irritimense aqui, será que, será que, será que, será que As malandrinhas de Fortaleza Só quebram, só quebram, só quebram Vem pra bolada Fica doidinha Tá lá, cedeira Vai, vai Essas malandras Assanhadinhas Bora, lorém, bora, lorém Pra bolada E ele também Vai, agarras Vai Essas malandras Assanhadinhas Só quebram, só quebram, só quebram Vem pra bolada Fica doidinha E ele também Será que, será que, será que, será que É pras novinhas da favela Irritimense aqui, será que, será que Será que, será que, será que, será que Pra as novinhas da favela O hit desse aqui, será que, será que, será que, será que, será que Essas malandras, assaiadinhas Que só quebra, só quebra Vim pra balada, fica doidinha E então vem, senta, vá, será que, será que Quero sentir de novo o calor do seu corpo Colado no meu Aquele beijo safado que o dia me deu Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Pronticabana e tchum a tchum Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer me ver Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Tô com saudade até do cheiro daquele perfume Que você usava Que você usava Tô com saudade até do cheiro daquele perfume Mas o que eu posso fazer Mas o que eu posso fazer Se ela não quer me ver Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Alguém que já botou outro no meu lugar Tô com saudade até do cheiro daquele perfume Vai cantar a mão sobre mão Não era pra ser mais Agora não tem Começa tudo à noite Logo que o sol se pôs Já apaixonei E num beijo Você falou pão Quando eu vi já era cedo Café sem um pão de queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a mão da flor Só quero ir se você for Já é grande paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço Quando eu vi já era cedo paraquedas E num seu abraço Eu acho que deu certo Não era pra ser mais Não era pra ser mais Eu que duvidava do amor Eu que duvidava do amor Só quero ir se você for Já era cedo paraquedas Já era cedo paraquedas Fui pousar logo no seu abraço Quando eu vi já era cedo paraquedas Eu tinha tanto espaço Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço Eu tinha tanto espaço Eu tinha tanto espaço Eu tinha tanto espaço Eu tinha tanto espaço Eu cedo para o outro Eu tinha tanto espaço Eu tinha tanto espaço Buleiro, agita, quando eu manda, tu vai pra baixo Seu peditor vai pra cima, quando eu manda, vai pra baixo Seu peditor vai pra cima, vai, bunda pra baixo Bunda pra cima, vai, bunda pra baixo Bunda pra cima, vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima Bunda pra baixo, vai, bunda pra cima Nós dois, moça, foda isso Meu nome é Guai, já notou Olha o rapinha na batera E vai pra todas as meninas As que é brava de verdade, vem na coreografia, vai, só de sacanagem Vai, só de sacanagem Vem na fuleira, agitinha, vai, só de sacanagem Na fuleira, agitinha, quando eu manda, vai pra baixo Seu peditor vai pra cima, eu manda, vai pra baixo Seu peditor vai, olha que bunda pra baixo Bunda pra cima, vai, bunda pra baixo, vai Bunda pra cima, bumbum, 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 vai embaixo Joga o bumbum em cima, bumbum, 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 vai pra baixo O problema é que essa menina é um problema dos grandes E essa menina é um problema, é cheia de esquema, ela é complicada E você pensa que ela é calma, mas só que tem alma de pipa voada E fala que vai pra casada, as amigas e mente pra mãe e pro pai Bota da roupa por baixo, parece uma linha fininha E sai, hoje vai chamar o probleminha Hoje a gata vai perder a linha Hoje vai curtir com as amiguinha Hoje o negócio vai ficar bom Hoje a gata vai perder a linha Hoje vai chamar o probleminha Hoje vai curtir com as amiguinha Vai rebolar, enfrenta o paredão e mexe a rava Olha aqui, mexe a raviola, mexe a rava Olha aqui, mexe a raviola, mexe, mexe E mexe a raviola É bola gostosa até o chão E mexe a rava Olha aqui, mexe a raviola, mexe a rava Olha aqui, mexe a raviola, mexe a rava E mexe, mexe a raviola É bola gostosa até o chão Paredão Zeus Não me diga mais, mas é isso, eu diga bolos Mas só pode se, João Rio É pra balançar, mamãe Garota, vim de Fortaleza, dia 21 de abril Se prepara que vai ficar na história Olha aqui, hoje vai chamar o probleminha Hoje a gata vai perder a linha Hoje vai curtir com as amiguinha Hoje o negócio vai ficar bom Hoje vai chamar o probleminha Hoje a gata vai perder a linha Hoje vai curtir com as amiguinha Vai rebolar em frente A paredão, olha que quebra E 목 bizão Mexe a rava Olha aqui, mexe a raviola Mexe a rava Olha aqui, mexe a raviola É bola gostosa até o chão E mexe a rava Olha aqui, mexe a raviola Mexe E mexe, mexe a raviola Mexe a rava Olha aqui, mexe a raviola Rebola gostosa até o chão Pela pegada do rapinha na latera É pra balançar o poposão Virou já na cena de casa Só pensando em mexer Sem segunda extensão Sem tocar, sem beijar Mas não vai se envolver E mantém uma loucura Fazenda proibida e mantém a postura Depois de meia-noite é filme com censura Sensualidade pura Pela pegada é uma loucura E mantém a postura Depois de meia-noite é filme com censura É sensualidade pura E gosta de fazer o par Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Faz o movimento com talento Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Faz o movimento com talento Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum E mantém a postura Depois de meia-noite é filme com censura É sensualidade pura A sayonara é uma loucura A sayonara é uma loucura Fazenda proibida e mantém a postura O Jonathan fica louco Sensualidade pura E gosta de fazer o bumbum Joga o zumo a bi cuff Vai vai Se 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 limpa Diego safadão Cadê tu? Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Eu to preocupado heim Julio e Arthurzinho junto Do lado do cabeção do Jota Sou movimento com talento Vambora, joga na viola meu filho Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a mentira tem ainda mais pra gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Com seu amor Deixa de ser pião de ouvir modão Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixa de ser pião de ouvir modão E o safadão Não deixa não Margar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixa não Não tem amor que fale isso não Ela me fez vender meu gado Margar o meu camara num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com o vinte Que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vai pra onde? Vai pra onde? Vai pra onde? Vai pro inferno Com seu amor Deixa de ser pião de ouvir modão Não deixa não Largar o meu Deus do céu Não deixa não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixa não Não deixa não E deixar de ser pião de ouvir modão Meu pior Não deixa não Não deixa não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não deixa não Não deixa não Não tem amor que fale isso não Não deixa não Não deixa não Não deixa não Obrigado.